Você ainda sofre para deixar seus cabelos lisos e com aparência natural? Chapinha deixa os cabelos retos e com as pontas espigadas. Escova dá trabalho e é praticamente impossível de se fazer sozinha. E você não tem tempo nem dinheiro de sobra para gastar nos salões. Dê aos seus cabelos o resultado natural que eles merecem. Dê aos seus cabelos a fantástica Instyler. Instyler Alisa. Modela. Dá volume. Faz cachos e ondas. E dá um brilho incrível aos seus cabelos. O melhor da Instyler é que eu posso fazer vários tipos de penteados fácil e com muito movimento. Com o Instyler você cria o efeito escova natural na sua casa. Tão fácil quanto fazer chapinha. Minhas amigas sempre perguntam qual salão que eu frequento. Quando eu falo que eu faço em casa para ter esse efeito elas ficam loucas. Antes da Instyler esses cabelos eram ásperos e secos. Mas com o Instyler eles estão sedosos, suaves e brilhantes. Esta fileira de cerdas curtas desembaraça os fios desde a raiz e os prepara para o exclusivo restaurador termoativo. Um cilindro giratório que aquece, alisa e dá brilho duradouro a cada fio. Enquanto uma segunda fileira de cerdas macias solta os cabelos e os modela, dando volume e movimento natural. Todo esse revolucionário sistema deixa seus cabelos lindos e com o resultado natural do tão desejado efeito escova. Parece que eu fiz no salão, né? Mas eu não fiz no salão, eu fiz em casa. E estou super satisfeita com o resultado. Ter brilho, volume, maciez e movimento natural aos seus cabelos com o Instyler. Tudo na sua casa e tão fácil quanto usar uma chapinha. Lique agora e peça já a sua. Esta oferta é exclusiva da Polishop. Lique agora ou acesse www.polishop.com.br Lique agora ou acesse www.polishop.com.br